Voto, vereadora Paula Iores. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos aqui analisando o quinto pedido de impeachment, porque a chapa que se elegeu em nossa cidade não se uniu por propósitos comuns. E por melhor que sejam suas intenções, suas diferenças têm sido maiores do que o ideal de governar Caxias. Pelo menos, governar da forma como deveria ser, com transparência, com diálogo, com humildade, na busca do bem comum. Esta casa tem se mostrado madura em não entrar neste conflito. Com o máximo respeito às posições diferentes da minha, contudo, a partir de estudo prévio dos fatos denunciados no processo, aponta para o encaminhamento, em tese, das responsabilidades previstas no artigo 1º do Decreto 201, de 1967, e não de possíveis infrações político-administrativas. Portanto, desta forma, este conjunto denunciado está sujeito à apreciação e julgamento exclusiva do Poder Judiciário. Sugiro ao autor que encaminhe tais fatos ao Poder Judiciário. Nossa cidade, por conta de um povo trabalhador e de empresários dedicados, vem se recuperando da crise. E em nome desta estabilidade, apesar de todas as dificuldades no campo político, voto não. Meu voto é pró-Caxias. Em votação...